Fala pessoal, hoje o vídeo é de forma bem improvisada, tá? Esses dias eu vou tentar aqui colocar conteúdo aqui pra vocês, tá? Mas hoje, só pra explicar que eu tô passando por um período de mudança, tá? Por isso que eu tô um pouco... Por isso que eu vou publicar pra vocês vídeos bem, por enquanto, bem improvisados. Mas assim, a princípio eu queria falar com vocês sobre um assunto bem triste, tá? Algumas pessoas têm perguntado aí qual é o nosso posicionamento a respeito do conflito entre Israel e a Palestina. No último sábado nós acordamos aí com a triste notícia de que o Hamas, né? Que é um grupo fundamentalista islâmico. E é bom que se diga, nem todo islâmico é fundamentalista. Estou falando especificamente do Hamas, que é um grupo fundamentalista que fez aí um ataque terrorista contra civis em Israel. Diversos ataques, inclusive. Brasileiros foram mortos, inclusive. E horas depois, o próprio Estado de Israel fez uma contra-ofensiva na faixa de Gaza, né? Que é uma região ali do Oriente Médio onde vivem palestinos, tá? Então assim, primeiramente nós queremos nos solidarizar com as famílias das pessoas que acabaram morrendo por causa desse ataque terrorista do Hamas. É muito importante a gente classificar esse ataque terrorista, que a partir do momento em que civis inocentes são mortos, nós devemos chamar isso de ataque terrorista, tá? Mas ao mesmo tempo em que nós repudiamos totalmente esse ataque do Hamas, nós também temos uma posição muito crítica em relação ao papel que o Estado de Israel, o governo do Benjamin Netanyahu, que o papel que o Estado de Israel tem adotado contra o povo palestino nos últimos dias, né? Nós sabemos que esse conflito já dura pelo menos aí uns 70 anos, tá? É algo que já vem se desenrolando há bastante tempo, isso desde o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas nós não achamos que esse conflito, que essa guerra vá trazer algum benefício, tanto para os israelenses, quanto muito menos para os palestinos. Então, nós aqui defendemos a criação de dois Estados, nós acreditamos que essa é a solução que vai, é a solução mais equilibrada, digamos assim, para colocar fim a esse conflito que já matou centenas de milhares de inocentes, a maioria deles palestinos, tá certo? Então, esse inclusive é um posicionamento que o próprio presidente Lula, tá? Como chefe de Estado e também como presidente do Comitê de Segurança da ONU, adotou horas depois do ataque terrorista do Hamas, tá certo? Então, nós, de forma alguma, defendemos o ataque terrorista do Hamas, mas também nós não defendemos a forma como o Estado israelense vem fazendo aí essa contra-ofensiva que só gera mais violência e mortes contra o povo palestino. Nós queremos a paz.